A nossa entrevista especial de hoje é com o Roberto Rodrigues, que já foi ministro da agricultura e hoje atua no Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E o assunto é a tão falada agricultura 4.0. Como que a gente pode definir essa nova palavra que está tanto na boca das marcas, das autoridades, dos agricultores? Tem N definições possíveis. Eu gosto de usar como guarda-chuva 4.0 a questão da conectividade. Chegará um tempo em que o produtor rural não vai estar morando na fazenda dele, está morando em uma cidade qualquer, levanta cedinho, aperta o botãozinho, vai aparecer no computador a temperatura do ar, a temperatura da terra, a velocidade do vento, a direção do vento, a umidade relativa do ar da terra. Então ele terá todas as variáveis para decidir o que ele vai fazer. Vai pulverizar alguma coisa, vai plantar alguma coisa, vai colher alguma coisa, então tem que pulverizar. Ele aperta o outro botãozinho e sai um drone da garagem, já com os defensivos previamente selecionados. Já terá voado na véspera, descoberto quais são as áreas da plantação que estão com problemas de praga ou de doença. Vai lá para o veriz e volta, um dia de colher, ele aperta um botão, sai três colhedeiras sem operador, colhe e aí vem a cooperativa com os caminhões, pega e leva embora a produção. Então haverá um tempo em que tudo vai estar ligado à conectividade. Hoje, fala-se francamente que as máquinas vão conversar entre si. É uma maneira de dizer que elas estarão sempre linkadas por alguém no escritório, com computador, com satélite e tudo ligado em tempo real, imediatamente, rapidamente e com muito mais precisão de resultados. Então isso é a agricultura 4.0 de uma forma resumida. Então tudo vai girar em torno de TI, inteligência das coisas, internet das coisas, tudo vai girar em torno da questão da conectividade. O senhor acha que leva muitos anos para chegar a isso ou já chegou? Já está acontecendo, em alguns lugares do mundo já tem isso, aqui no Brasil já tem também. Só que isso é um problema que eu acho muito sério. São tantas as tecnologias que vêm surgindo, tão profundas e com velocidade de implantação tão rápida, que elas podem se transformar em um fator de concentração da renda no campo. Como assim? Os grandes produtores, que têm equipes técnicas de agrônomos, veterinários, gestores, têm tempo e capacidade de apreender, ver a tecnologia que existe, aprender e aplicar. O pequeno não vai ter tempo sequer de saber o que está acontecendo de novo. Então se as tecnologias novas reduzirem custos, inventarem a produtividade, aqueles que as incorporarem vão ficar à frente daqueles que não as incorporarem, que são os pequenos. Então eu temo que a tecnologia revolucionária que vem chegando no campo, sobretudo na área de informática e de conectividade, se transforma em um fator de eliminação do pequeno produtor, o que não é aceitável nem desejável. A atividade rural exige um tecido social polifacetado, com pequenos, médios e grandes, nas diversas atividades produtivas. E esse negócio de tecnologia, excluir gente, não é um problema do campo. Já está acontecendo na indústria também. Indústrias grandes, modernas, acesso a tecnologias, mais diversas que as pequenas, que são eliminadas do processo. Só que o problema não é tão grave, porque a pessoa já está na cidade, pode perder a atividade dele, vai para outra atividade, mas já está na cidade. No campo não. O produtor que foi excluído vai para a cidade e vai exigir serviços que nem sempre as municipalidades são capazes de oferecer. Então, é muito importante o papel das cooperativas agropecuárias e de crédito, porque elas vão fazer, no conjunto dos pequenos, o papel que faz um grande sozinho, dando chance de os pequenos competirem e crescerem de maneira articulada a partir da cooperativa. Na sua opinião, esses fatores são o que ainda fazem o produtor ficar um pouco relutante em aderir a essas tecnologias? Porque a gente tem muitas soluções já, mas o produtor às vezes é um pouco resistente a entrar nisso, porque o sistema convencional, analógico, que ele está acostumado, é o que deu certo durante todas as safras para ele. O homem é um animal que tem uma curiosa postura perante o desconhecido. Ninguém tem medo do passado. O que passou, passou, já foi. Mas há medo do futuro, porque é desconhecido, é uma coisa que você não conseguiu ainda absorver integralmente. Então, muitas pessoas não querem incorporar novidades, porque não sabem como é. Não é que relutam, não sabem como é. Então, demora um pouco mais de tempo para essas coisas chegarem. Por isso que a assistência técnica, a extensão rural feita pelas cooperativas, ganha uma dimensão cada vez maior. Mais do que isso, hoje, tratores são vendidos com torres de conectividade. Já vende o trator com a torre. Poder falar com o satélite, falar com o escritório, falar com outra máquina. E são torres que atendem 30, 40 mil hectares, que o pequeno produtor não tem. Então, a cooperativa pode fazer isso no seu conjunto. De modo que todo mundo fica ligado num processo muito mais sensível de desenvolvimento tecnológico. Então, não acho que seja relutância. É não ter tempo de aprender e incorporar o que exige uma atividade terceiros, que é o caso da cooperativa, para que seja feita de maneira articulada. Para a gente encerrar, na sua opinião, quais seriam os desafios do setor do agronegócio hoje no Brasil? Falando tanto em agricultura digital, quanto na agricultura que a gente já conhece há alguns anos. Eu acho que o maior desafio do Brasil é o seguro rural. Eu tive o privilégio de fazer o seguro rural no primeiro ano de governo, porque é uma coisa que falava há 30 anos antes. Então, o seguro rural vem em 2003, com o área-ministro. Já temos 16 anos de seguro rural e não tem nem 10% da agricultura assegurada. Então, não funciona. Porque o governo não faz a parte dele. Não tem o fundo de catástrofe devidamente regulamentado. Os recursos para subvenção ao prêmio do grande produtor não existem. Então, o seguro é o maior instrumento de tecnologia e renda que um país pode ter. Acho que crédito, preços mínimos, opções, todos esses mecanismos da área financeira, esses documentos comerciais que eu criei todos eles, o CRA, o LCA, tudo foi criado no meu tempo. Só funcionarão com o seguro articulado. Então, eu penso que o desafio do agro brasileiro mais importante hoje é o seguro rural. Por quê? Com garantia de renda, o produtor investe em tecnologia. Você não tem renda, não é com a tecnologia, porque não tem com o que com a tecnologia. Então, vai criando um abismo entre quem tem renda e quem não tem renda. O seguro estabiliza a renda e permite ao produtor buscar novidades, inovações, tecnologia e crescer igualmente em relação a que ele já tem.